Olá meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Um texto bastante conhecido para a nossa vida, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 33 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, o que estavam vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele assentando-se chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. Essa palavra é muito interessante para a nossa vida, para a nossa meditação, e nos traz uma lição muito importante. Os discípulos vinham com o Senhor Jesus pelo caminho, Jesus ia à frente. E os discípulos, então, vinham atrás conversando, os doze apóstolos. Como você sabe, o Senhor Jesus Cristo tinha como apóstolo o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Judas e Iscariotes, entre outros apóstolos. Então, eles começavam a indagar entre eles, porque Pedro tinha um temperamento, ele era muito próximo do Senhor Jesus também. Jesus tinha Pedro como um grande líder. João tinha um outro temperamento, é conhecido como o apóstolo do amor. João tinha uma amizade muito grande com o Senhor Jesus Cristo, de maneira que uma vez ele reclinou a sua cabeça, deitou no ombro do Senhor Jesus. Então, tinha uma amizade muito grande, Judas e Iscariotes, ou mais que lá na frente ele venha atrair o Senhor Jesus Cristo, ele vende o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Judas era um homem intelectual, ele era o tesoureiro do grupo, era um homem inteligentíssimo. Então, eles vêm conversando entre eles e perguntando quem é o maior. E um dizia, estou aqui conjecturando, mas um dizia, ah, eu sou maior, e o outro, ah, eu sou maior do que você, eu chego mais perto de Jesus, eu tenho mais intimidade com ele, eu converso mais com ele, ele me chama para orar, ele me chama para isso. E por aí vai, aquela conversa entre os discípulos, aquelas conversas triviais que às vezes não traz edificação nenhuma. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele conhece o nosso coração, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, ele conhece a nossa vida, ele sabe exatamente o que nós estamos pensando neste momento. Antes que saia a palavra da nossa boca, o Senhor, ele nos conhece. E a Bíblia diz que quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus então chega para eles e pergunta, o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Eles ficaram com medo, porque no meio do caminho eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Jesus então, ele traz uma lição extraordinária para os discípulos, ele traz uma criança, coloca no meio, e Jesus diz para eles assim, olha, se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último, e você tem que ser servo de todos. No reino de Deus é algo extraordinário, é um contraste fora de sério que às vezes a gente não consegue entender. Às vezes nós queremos uma posição, nós queremos galgar mais, crescer mais, avançar mais. Só que olha só que coisa interessante, no reino de Deus parece que é diferente, parece não, é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Para você crescer, você tem que diminuir, para você subir, você tem que descer, se você quiser ganhar no reino de Deus, você tem que perder. Olha que coisa linda, que coisa interessante, a Bíblia diz, Jesus ensinando aos seus discípulos, Ele diz, se alguém quiser achar a sua vida, perdê-la-á, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso aqui é interessante, porque no reino de Deus, quem perde, encontra. No reino de Deus, é dando que se recebe. No reino de Deus, quando você se humilha, você é exaltado. Então, é como se você tivesse que ir ao contrário daquilo que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer subir, o que você faz? Você desce na presença do Senhor. Se você quer ser servido por alguém, você tem que servir primeiro. Olha só que coisa interessante. Será que você está conseguindo entender? Se você quer receber, primeiro você tem que dar. Se você quer ganhar a vida eterna, primeiro você tem que perder. Como assim, meu irmão? Você tem que abrir mão dos seus desejos, do seu eu, do seu ego aqui na terra. Jesus dizendo, olha, aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que a partir do momento que você recebe Jesus como seu salvador, é Ele que dirige os seus passos. Você não faz as suas próprias vontades. Nós abrimos mão do nosso livre arbítrio e seguimos o Senhor Jesus e obedecemos a sua vontade. Então não há necessidade no reino de Deus brigar por posição. Não há necessidade de querer ser melhor do que ninguém, de querer se posicionar melhor do que ninguém. Porque cada um tem uma posição, meu irmão. Cada um foi chamado para uma coisa. Não precisa você achar que fulano ou beltrano é melhor do que você. Não precisa você achar que Deus te esqueceu ou que o seu dom e o seu talento é mais desprezível do que o do irmão A ou do irmão B. Não, não precisa disso. Jesus diz que aquele que quer ser servido, ele precisa servir. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. No reino de Deus, você não precisa se preocupar em querer ser. Porque o único que é no reino de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que abre mão do ser, ele acaba no final sendo. Porque Jesus o honra e o abençoa e o faz prosperar e o faz crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem lugar para todo mundo. Dos doze apóstolos, ninguém era igual a ninguém. Mas todos eram apóstolos. Todos eram servos. Todos eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, não precisa querer o lugar do outro. Não precisa querer o lugar da outra. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Ninguém é igual a você. Na face da terra, com mais de sete bilhões de seres humanos, ninguém é igual a ninguém. Deus te fez desse jeito é porque Ele quer que você haja do jeito que Ele te criou. Não vivendo uma vida de pecados, mas vivendo uma vida para o Senhor. Com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com a sua forma de ser. Não queira ser igual a ninguém. Não queira ser maior do que ninguém ou melhor do que ninguém. Seja simplesmente você. Do jeito que Deus te chamou, louvado seja o nome do Senhor. As coisas que estão em excesso, o Espírito Santo vai se encarregar de tirar. As coisas que estão erradas na sua vida, Ele vai lapidando, vai moldando a sua vida. Ao passo que você se entrega a Ele. Ao passo que você vai examinando a palavra, vai obedecendo a palavra, o Senhor Jesus vai trabalhando na sua vida. Então não há necessidade de querer ser melhor do que ninguém. Olha o que diz o versículo de número 35 do capítulo 9 de Marcos. Será que você está preparado para ser o servo de todos? Será que você está preparado para servir? Será que você veio a este mundo para servir? Entende isso? Que nós viemos para servir. E isso aqui é interessante, essa palavra é interessante. Ele chama uma criança, no versículo 36, ele diz E lançando mão de uma criança, pula no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então faz uma comparação entre ele e uma criança, entre o reino e uma criança. Por quê? Porque a criança representa pureza, criança representa projetos, criança representa aquilo que vai crescer, que vai desenvolver, aquilo que vai alcançar maturidade, aquilo que está em fase de crescimento. Então Jesus, ele quer que nós viemos entender isso, que nós somos projetos em desenvolvimento. O que ele tem para fazer na sua vida ainda não acabou, está em fase de crescimento. Uma criança, ela está na fase do crescimento. Uma criança, ela está na fase do aprendizado. Então é isso que Jesus, ele está passando para a nossa vida. Nós estamos em fase de aprendizado, em fase de crescimento, em fase de amadurecimento. Existem algumas coisas que nós não recebemos, porque não alcançamos ainda a maior idade. Tem coisas que você dá para uma criança de 15 anos e você não dá para uma criança de 5 anos. Porque uma criança de 5 anos, ela não tem a mesma maturidade que uma de 10 anos, de 12 anos, de 13 anos de idade. Cada um tem uma faixa etária diferente. É por isso que Jesus, às vezes, responde a orações de alguns e não responde a orações de outros. Porque existe esse nível de maturidade que nós precisamos entender. Essa fase da nossa vida, eu não sei qual fase você está, mas fique na posição, entendendo que Deus não te abandonou, não te esqueceu. Não preciso olhar para o irmão A, B ou C e querer ser melhor do que ele ou ter inveja do irmão A, B ou C. Não, não precisa disso, meu irmão. Fica tranquilo, teu tempo vai chegar, tua hora vai chegar. Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele tem um plano na tua vida, minha irmã. Deus, ele tem um plano na sua vida, meu irmão. Você não é igual a ninguém. Você está crescendo, está desenvolvendo e vai chegar o momento certo e a hora certa de você cantar o hino da vitória no nome santo de Jesus. Amém? O Senhor vem nos abençoar com esta palavra, palavra de reflexão para a nossa vida, nesse dia especial. Deus tem um projeto da sua vida, você é um projeto em andamento. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na posição. Faça o que Deus te chamou para fazer e você vai ser honrado da maneira que Deus te chamou, da forma que Deus te chamou. Mas não precisa de forma nenhuma discutir ou brigar por posição, porque Deus colocou cada um no seu devido lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor e bondade, Ó Deus, neste momento nós entramos em Tua presença louvando o Teu nome por Tua palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra revelada do céu para o nosso coração. Deus amado, eu quero orar neste momento pela Tua filha, meu Senhor, que agora está entrando em oração comigo, Pai amado. Deus amado, seja com ela onde quer que ela esteja, cobre ela com o Teu sangue. Ilumina ela, Senhor da glória, porque ela creu e entendeu que esta palavra é fiel e verdadeira. Senhor da glória, também o Teu Filho, abençoe Ele, Pai, aonde quer que Ele esteja, cobre com o Teu sangue, guarda, livra do mal. Pai, a nossa oração neste momento é que o Senhor venha afastar de nós as más companhias, venha nos livrar das más conversações, Pai querido. Deus amado, não permita que venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Pai querido, e aonde há uma roda de escarnecedores que nós vemos passar bem longe. Deus amado, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor, ó Pai, venha nos orientar nos conselhos do bem, que não seja necessário, Pai querido, pegar conselhos de ímpios, Pai amado, mas que o Senhor seja o nosso conselheiro. Deus amado, Deus bendito, não permita que nós venhamos estar no caminho dos pecadores, meu Senhor. Ó Deus, mas que venhamos nos desviar do caminho do mal, de toda a aparência do mal. Abre os olhos do teu filho, abre os olhos da tua filha. Deus dá discernimento, Pai querido, se for necessário, afasta essa amizade do mal. Afasta, meu Senhor, da glória, essa pessoa que só traz de má notícia. Essa pessoa, Pai amado, que só apresenta desgraça. Essa pessoa, Pai amado, que só traz, Pai querido, aquilo que não presta. Deus amado, se for necessário, afasta, Pai querido. Ó Deus bendito, aquilo que está nos prejudicando, tem misericórdia. Aguarda, esconde o teu filho, esconde a tua filha, meu Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora. Deus amado, tem pessoas que vêm até nós, Pai querido, com a intenção de nos machucar, de nos ferir. Com a intenção de nos tirar da graça, meu Senhor. Eu te peço que o Senhor venha nos dar discernimento. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos confundidos, meu Senhor. Deus amado, quando nós estivermos, Pai querido, entristecendo o teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Senhor. Para que venhamos, ó Deus, confessar os nossos pecados, nos arrepender e andar na tua presença. Seja louvado o teu nome, Pai querido, pela tua palavra. Seja adorado o teu nome, Pai amado, por tua bondade. Deus, eu quero orar por esta família, Pai querido, Pai Santo. Ó Deus amado, Deus bendito, que está em crise. Essa família que está em crise, meu Senhor, tem misericórdia. Por esses filhos, meu Senhor, da glória, que se afastaram da tua presença. Esta mãe que está orando pelo filho. Esta avó que está orando pelo neto. Essa esposa que está orando pelo esposo. Deus amado, tem misericórdia, Pai querido. Afasta as más companhias dos nossos filhos, meu Senhor. Deus amado, olha essas amizades, Pai querido, que tem levado os filhos, Pai amado, para a perdição. Ó Deus bendito, tem misericórdia. Coloca pessoas do bem ao lado dos nossos filhos. Coloca pessoas do bem, Pai amado, ao lado dos nossos familiares, meu Senhor. Deus, olha essa jovem que está indo, Pai amado, para a bebedeira, para as drogas, para a prostituição. Por conta de uma influência do mal. Por conta de uma amizade, meu Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Como as amizades têm estragado muitas pessoas, Pai querido. Deus amado, que nós sejamos mais seletivos, Pai. Que venhamos, Pai amado, ó Deus bendito. Nos relacionar com pessoas que vão nos levar para perto de Ti e não para longe. Senhor, tem misericórdia, Pai querido. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece que é bom, mas o final é caminho de morte. Deus revela a este jovem, esta jovem, Pai querido, o caminho que ele está trilhando. Se este caminho não for bom, Pai amado, tira ele deste caminho. Tira ela deste caminho, Senhor da glória. Deus, abre os olhos do Teu filho, abre os olhos da Tua filha. Deus, olha esta proposta, Senhor da glória, que a Tua serva recebeu. Senhor, tem misericórdia. Se não for de Ti, Senhor da glória, bloqueia, joga por terra, repreende, meu Senhor. Pai amado, Pai bendito, olha esta pessoa que frequentemente, Senhor, vem visitar a Tua filha, vem visitar o Teu filho. Senhor da glória, que entre na nossa casa pessoas do bem, Pai. Se porventura vier pessoas carregadas, com espíritos malignos, com opressão, que caia por terra todo mal, no nome de Jesus, coloca o Teu anjo na porta da nossa casa. Coloca o Teu anjo no quintal da nossa casa, meu Senhor da glória, guardando-a, fiscalizando aquele que entra, aquele que sai, Senhor da glória. E o Senhor venha repreender toda a má intenção, Senhor, todo aquele que vem mal intencionado. Repreenda no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus nos dá discernimento, nos guia, Pai amado, pelas Tuas veredas. Nos dá sabedoria, porque queremos, Pai, desejamos andar na Sua presença e fazer a Tua vontade. Obrigado pela Tua palavra que nos trouxe este clarecimento. Obrigado pela Tua palavra, Pai amado, que nos trouxe revelação do céu para a nossa vida espiritual. Abençoe o Teu filho, abençoe a Tua filha neste momento, Pai querido. Cobre com o Teu sangue e abraça, Senhor da glória, com o Teu Espírito Santo. Deus, assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Não se esqueça de curtir essa mensagem, compartilhar essa mensagem, escrever aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração e o que você aprendeu com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva no canal. Vamos fazendo parte desta família que cresce na graça e no conhecimento. de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.